rapaziada mais um contrato dessa vez negociação super dólar tá pagando em triplo os contratos da oficina e se contratar valendo 155 mil solo que me registrar que eu esqueci então vou iniciar aqui o site saiu o cara caiu cara eu não sei nem que eu colocou um acho que o sinal trapaceiro é né que tá uma miséria mandei um convite pra vocês aí rapaziada da sessão caraca mano ontem na lista com a galera do comando o p4 níveis cara a corrigir 3x lado de rota em show de bola e fazer de novo anísio e não quero que não é galera que é interessante no comando que vai ver nesse vídeo os links para como estão na descrição e bora o cara o vector é muito bonito velho eu gostei muito desse carro aqui eu acho que a devia da Lana tá só a troca de tigrão você que há dez dias vendendo droga lá para os traficantes para recuperar mais acabou era aqui até dia 10 a roupa tem que roubar lá o suplemento e a caixa do gélido eu não fiz a caixa do velho vai com outro veículo eu vou pegar o vigilante ou pelo menos a a bomba adesiva eu vou sair com o meu joystick porque é o meu joystick que não tá acelerando no máximo que dá eu vou consertar de novo aqui eu já volto, beleza? eu tenho o vírus do nosso pequeno hacker para disabilizar o sistema de segurança tudo o que temos que fazer é parar esse diabo peça a impressão e peça com o cara a união olha os caras só aparecem a união mano, tá igual o cara é capérico a união precisa força né a união faz uma coisa ah cadê o carlos alberto aí na hora dessa cara foi sem querer velho acho que vocês vão chegar primeiro no pinho eu apertei o F para eu ir lá atrás no bagageiro no passageiro atrás o cara na cabeça era... é, ele foi lá embaixo, eu tô ali aí é a decepção ah 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 é, tô ali, esse cara é um caralho hum hum naquilo ali você tá de olho hein naquilo eu sei eu pensei que você não ia ser que você fosse assustador que eu peguei ah ah, oh ah não, não, não não, não não, não 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 vai acontecer com esses fãs mas a última parte aqui é é o cara está criando não é, vamos fazer uma dinheira não é, ah o cara está falando sobre superdólares e o cara está falando Eu tenho que ver minhas ozinhas. A próxima coisa que eu sei, ele está me perguntando se eu conheço alguém que puder roubar o lugar de pintura de um copo militar. Ah, de verdade? Sim, eu posso saber uma garota que pode colocar alguma coisa. Você sabe, BOOM! Podemos entrar aqui? Não, é por causa do acessão que está falando como a matraca das doidas. Eu vi que o cara comentou nos meus vídeos que não joga essas missões de contato com áudio não, por causa dos dois lados, KDJ está acessando. Ei, garoto, você ouviu? O que? O som da intermédia faz um caminho para o caminho. Hum, você já está no caminhão, né? O que é que é que o caminhão está em palestra também? Vá se o palestra e você vai voltar na curva da palestra. É, na curva da palestra. Tô chegando aí, rapaziada. Tô chegando aí. Não vá dormir não, cabrinha. Ah não, eu joguei um. Esse, mano, esse são aquele erros. Preparem as armas, a gente tá indo na careca. Careca da Merylwether. Muito bem, muito bem, jovem. Ok, uma vez que você põe no botão, faça sua mão direita. Se eles pensam que o truque vai estar explodindo, eles vão ter que pegar. Não tem que pegar o chão. Só fique tranquilo. Só põe o chão um pouco. Se o truque explodir de verdade, nós vamos cumprir. Essa é uma situação estranha, certo? Mas não é tão estranha como a conversão de alguém com ele. Eu acho que não tem fogo além, né? E dê-lo essas placas de print. Ei, é isso, Mr. Callum? Eu estou aqui. Mata esses caras aí. Ai, eu morri. Espera aí. Espera aí. Não consigo pegar a mira, né? E aí, eu vou te ilustrar. Vai embora. Tem o outro lado! Não consigo pegar a mira. Não consigo pegar a mira. Eu vou te defender. Não consigo pegar a raiva. Não consigo pegar a mira, não consigo pegar eles. É isso aí, eu vou pegar eles. Vem lá, vá eles ir. Eu vou pegar eles ao lado. Não esqueça que você tem aquele vírus, é a única forma que você vai passar a segurança. Não tem nada que precisamos mas aquelas placas, pessoal. E aí, K, veja a TV! Qual canal? Qual canal? Ok. Oh, isso é nós, vocês! Vocês parecem mal como foda-se. Eles tem como drones de novo em vocês ou algo. Uhum, nós somos famosos. Você vê o que está acontecendo aí. Crachou. Isso é como um grande armadilha na rua livre. Olímpicos, crash, crash. Crachou geral aí? Não, não. Olha, parece que ele crashou. Ele crashou. O boneco dele ficou aqui no carro. Ficou no carro? Ficou. Sim. É, mano, nem se você joga no que? Na batata, mano. Toda hora você está crashando, velho. Clen? Eu nada. Ei, Thiago. Por favor. É? Do nada o trem. O pano que você está... O pano que você está... Não. Era bem na hora que eu estava quase saindo do... Não enxergava nada. Eu vi pelo barulho, escutei um barulhinho. O que é isso? É um barulhinho que foi atrás, né? Thiago, você está crashando agora? Sim, sim, bastante. E você caiu na água? Claro. Viu, tranquilo? Viu, tranquilo? Viu, tranquilo? Você vai seguir minha cão aí, a cão furada do jogo. Vai ser 10 do vídeo por 3. Vai ser 10 do vídeo por 3. Eu não lembro quando eu disse que eu estava em situações estranhas. Agora, antes de ter que ter vindo, viu, tranquilo? Eu voltei nas pedras ali pra conseguir se manter. Mas lá embaixo, eles estão dizendo que os militares são como um esporte ou alguma coisa. Eu vi o Thiago. Ah, vai seguir aqui. Não se preocupe, você esquece de que nós chegamos atrás, nós nos ensinamos o que você não vê. Eu sei que é certo. Que isso? Você foi por uma soneca da calma? É isso mesmo? Ah, é... Você está tudo caído? Não, não, é... É coisas... São coisas assim... São... É um clone meu. Ah, está explicado. É... Mas cara, nunca colocaram desconto no vigilante, velho. Desde 2017 que lançaram, ele nunca colocaram. Pior que vou ter que comprar o vigilante. Acho que eu troquei um veículo de lugar e coloquei... Eu só sei que o veterano tem que comprar o vigilante e no outro que tiver desconto nele vai ficar muito puro, velho. É, eu não lembrei até hoje, só esperando o desculpe. Dois... Três anos, não. Cinco anos, né? Não, seis. Em 2023, caraca, velho. Ele podia vir na Black Friday, né? Certo. É de... o quê? De setebro? De setebro? De sete... 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 De xu supporte. De era animal. De ser era cabari. De era... De existe como TTGO? De spray na cabari nenhumaota. De coupé. Vocêenza de secado há carga. De maior racional. De certo... De novo cabari. De fogo 40. De novo quarto? Sim, cabelo. Segue. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se preocupe, eu tenho você, baby. O que é isso? Eu preciso de serviço de sala em esta p***a. Eu preciso de champanhe, de liqueiro, o que você tem? Eu preciso de algo em esta p***a. Agora! Ficou um golpe da piscina aqui, rapaziada. Achei que você tinha ficado agarrado. Não, que é um NPC que me trancou. Viu, tranquilo? Oi! O Mauzelio pediu para dar emprego para ele. Você pode levar ele no meu lugar, tá? Não, pode levar o anísio aí. Não, pode ir, vai lá também. Passar necessidade, p***a gente. É, mole, a gente não vai sair daqui da vida do vídeo. Onde é isso? Ah, saiu de aí? Não tá adiantando. Acabamos aqui já. Só falta saber se a gente ganhou a grana. Galera que tá curiosa aí, vendo os vídeos. Não é bug para fazer ganhar grana. Que as vezes tá bugado de não ganhar dinheiro. Você faz uma preparação na sessão de convite, depois vai para o modo história e cria uma sessão de comando. Aí você faz o contrato na sessão de comando. Geralmente não faço assim e tô recebendo dinheiro. 100%. Como é que é? Faz a preparação numa sessão de convite, depois numa sessão de comando. Aham, e o contrato na de comando. Ah, então vou fazer. Ah, eu recebi o dinheiro, tá vendo? Eu recebi aqui.